Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia E em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia, pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia, mas eu nunca sei rodar Toda vez que eu girava parecia que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança, ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia e maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia, pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Só sei dançar com você Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz 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 Isso é o que o amor faz